Né, pessoal? Parece que o governo argentino, agora que lançou a nota de 2 mil pesos, já está pensando em fazer a nota de 10 mil pesos, com a cara do Messi. Olha que coisa bacana. Vamos entender esse assunto? E será que isso vai trazer mais inflação para a Argentina? Vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por não paro de fazer o L, mas não está melhorando, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, vocês lembram que o Lula foi lá na Argentina e elogiou o Alberto Fernandes? Não porque economia argentina está uma maravilha e não sei o que lá. Os caras tiveram quase 100% de inflação ano passado. 100%, uma coisa que custava 5 pesos no início do ano estava custando 10 no final do ano. E isso é a média. Teve coisas que subiu muito mais do que isso, né? Isso é um descontrole completo na economia lá. É um absurdo completo. E o porquê disso, a gente já sabe. É porque o governo não para de imprimir moeda, né? Sem contar com isso a questão dos dólares lá, que são todos malucos e coisa e tal, né? Mas enfim, o governo argentino finalmente desistiu de não criar novas cédulas. Por quê? Porque lá na Argentina, como é um país que tem um histórico de hiperinflação, tal como aqui no Brasil também, todo mundo lembra da época lá do cruzado, cruzado novo, cruzeiro, não sei o que lá. Ou seja, um país com inflação, o que acontece? O dinheiro começa a desvalorizar. Então você começa a ter que criar notas de valores maiores, né? Aí você chega naquelas notas de 1 trilhão, 100 trilhões de dólares de Zimbábue e coisa e tal. Não tem jeito. É a única alternativa. Porque o valor vai valendo cada vez menos, senão para comprar coisas tem que... E isso aconteceu na Venezuela, isso acontece na Venezuela ainda. O pessoal para comprar coisas começa a pesar o dinheiro, porque não vale a pena você ficar contando o dinheiro ali para ver quantas notas tem. Você comprou um pão, é uma pilha de notas desse tamanho, o cara bota aquilo na balança e pesa. Ah, vai ter erro. Pode ter um pouquinho de erro para lá ou para cá. No final das contas não faz diferença porque não vale nada mesmo o dinheiro. Então esse é o grande problema disso daí, né? Então esses países com inflação começam a ter que emitir notas cada vez maiores. Então o problema maior de você emitir notas maiores é o psicológico. Porque na verdade não é que a nota maior ela causa inflação. A nota maior mostra que a inflação já aconteceu, que o dinheiro já diminuiu de valor. Foi o que eu falei na época que aqui no Brasil o Paulo Guedes resolveu criar a nota de 200 reais, né? Era uma nota que o pessoal estava falando que não vai aumentar a inflação no Brasil porque botou 200 reais e coisa e tal. Não, na verdade não é que isso aumente a inflação, mas isso mostra que de fato a inflação aconteceu. O governo acabou gerando mais dinheiro na sociedade, o valor das coisas diminuiu, você precisa agora de valores maiores para comprar qualquer coisa e com isso você precisa de notas de valor maior, né? Então a Argentina está avaliando lançar essa nota de 10 mil pesos, o que daria alguma coisa equivalente aqui hoje a 273 reais. Mas tenha em mente que isso daqui é a conversão oficial, tá? Lembra que lá na Argentina você tem a conversão oficial, você tem o blue, você tem o dólar não sei o que lá, o dólar não sei o que lá. Então para cada coisa tem uma conversão diferente. Quanto é que isso aqui valeria de fato, eu não sei dizer. Provavelmente vai depender de onde você vai gastar esse dinheiro lá na Argentina, né? Então eles lançaram na semana passada a cédula de 2 mil pesos, essa cédula aqui, essa aqui é a cédula oficial de 2 mil pesos já mostrada lá na Argentina, e agora eles estão falando em lançar as notas de 5 mil pesos e 10 mil pesos. E a 10 mil pesos seria com essa... Quer dizer, isso aqui é uma sugestão, lógico. Você sabe, os bancos centrais quando vão lançar uma nota nova, eles nunca mostram a imagem da nota nova antes, porque senão isso seria uma festa para o falsificador, né? O pessoal do falsificador já fabricaria um monte de notas igualzinha àquela, de forma que quando chegasse a nota nova, chegaria a nota nova do falsificador também, e as pessoas como não conhecem a nota ainda, teriam um tempo sem saber se é verdadeira, se é falsa, que coisa e tal, se confundiriam, muita gente ia acabar aceitando cédula falsa. Então, por padrão, os bancos centrais quando emitem notas novas, eles não falam como será a nota, é um segredo só no dia que é lançada a nota que você fica sabendo, né? Porque aí se o falsificador for fazer a cópia, ele vai ter que fazer todo o processo, vai ter que começar a pesquisar tudo do zero, aí leva alguns dias, e aí nesse meio tempo o pessoal já tem um esquema um pouco mais organizado. Então não é essa aqui, isso aqui foi uma arte feita pelo jornal Âmbito aqui, para simular como é que seria essa nota, com o Messi segurando aqui a taça da Copa do Mundo de 2022, né? Enfim, é muito triste a situação na Argentina, é muito complicada, até para o Messi, porque eu vou te falar um negócio, pode parecer uma homenagem bacana agora, mas sabe o que acontece com notas desse tipo na inflação? Enquanto você não resolver o problema da inflação, elas vão perdendo valor. Então daqui a pouco vai estar uma nota de 10 mil pesos desse aí, se você continuar com essa inflação de 100% ao mês, daqui a pouco isso não está valendo nada. E aí o Messi, ao invés de ser uma homenagem para o Messi, vai ficar sendo um insulto para ele, né? Eu espero que se eles fizerem a nota de 10 mil pesos, que eles tenham o bom senso que teve o Paulo Guedes de botar... qual foi o bicho que ele botou mesmo? Lobo Guará, né? Botar um bicho lá, bota uma coisa lá, que o bicho não vai ficar chateado de ter ficado numa nota desvalorizada, né? E lembra, qual que é o problema de inflação de 100%? É que a inflação, ela tende a ter um valor, um poder multiplicativo, né? Depois que ela chega num determinado padrão, as pessoas começam a aumentar o preço de forma preemptiva, antes do aumento real ser necessário, justamente porque elas sabem que vai aumentar o preço mesmo, todo mês está tendo inflação, então já vão aumentar antes para evitar o dano muito grande, né? Então, e com isso a inflação começa a ter uma trajetória exponencial, né? Para quem não sabe, a culpa da inflação brasileira começou com os militares, os militares brasileiros já imprimiram dinheiro para caramba, tentando fazer o tal do milagre brasileiro, né? Lá na década de 70, e realmente durante o início da década de 70, a indústria do Brasil cresceu bastante, o Brasil chegou a crescer 10% ao ano, vários anos, foi o maior crescimento do mundo durante vários anos, na época dos militares aqui, na década de 70, mas a custa de quê? A custa de muita injeção de dinheiro. O cara, o idiota que ajudou os militares nisso, que foi o Delfim Neto, é o mesmo idiota que é a favor da Lula e do Dilma, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? O que eu falo, essa ideia de que os militares brasileiros foram de direita e coisa e tal, não, os caras foram desenvolvimentistas, tal como é a esquerda, tal como é o Lula, como é a Dilma. O que é exceção no Brasil são justamente aqueles que adotam políticas ortodoxas, que é o quê? Governo gastar menos, é isso que o pessoal quer. Os militares achavam que o governo, gastando muito, saberia gastar melhor, ia contribuir, ia fazer crescer o Brasil. Não, isso nunca funciona. O PT da mesma forma, e aliás, o Lula agora está com essa mesma ideia. Não, que a gente vai fazer os campeões nacionais de novo, e vamos fazer grandes empresas, e não sei o que lá, e grandes obras, e que é o governo que cresce a economia. Não, não é. O governo pode investir dinheiro em um monte de coisa, pode até dar um aumento na economia no primeiro momento, é verdade. O governo está botando um monte de dinheiro ali, aquilo ali dá um bust na economia. Só que o que acontece? Isso inevitavelmente leva à ruína. Por quê? Porque o governo investe mal. O governo investe errado. O governo joga fora um monte de dinheiro, acaba desperdiçando grana. E daí, quando os militares saíram do poder, a inflação aqui já estava de 100%, já estava no nível que está hoje na Argentina, e daí de 100% para chegar a 200%, 500%, 1000% por ano, é um pulo, meu amigo, porque você começa a ter o efeito multiplicador, e o governo continua gastando de forma descontrolada e coisa e tal. Aí veio o Sarney ainda depois. Caramba, Sarney, você imagina? É o que eu falo, tem muita gente apavorada aqui, caramba, estamos com o Lula, o Lula vai destruir o Brasil e coisa e tal. Não, o Lula vai tentar, ele vai forçar, ele vai caminhar bastante nesse sentido de destruir o Brasil. Mas, cara, a gente sobreviveu ao Sarney, cara. Cara, a gente sobreviveu ao Sarney. Cinco anos de Sarney, a gente sobreviveu. Depois disso, eu não acredito que o Brasil morra mais não. O brasileiro dá um jeito de sair do outro lado. Vamos sair mais pobres, vamos sair mais miseráveis do governo Lula, mas a gente vai sair do outro lado. E esse é o problema. O meu medo é esse, é que o Lula também tem essa visão desenvolvimentista de achar que a inflação não tem problema não, deixa a inflação aí. E é o que eu falo, é exponencial. Ela começa ali, você está no limite, e aí, de repente, você faz tchum. E aí, meu amigo, já era. Aí não tem mais o que fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.